Música A questão de quando eu comecei é uma questão meio complicada De ser colocada, porque desde criança eu lido muito com desenho, com massinha, com pintura Eu acredito que o que é fascinante na arte é o caráter transformador dela Ela é transformadora do momento em que ela é produzida, no caso pelo artista E não interessa qual técnica ou meio de expressão Até o momento de recepção As constantes que eu noto que vão e vêm e estão sempre presentes no meu trabalho Elas estão ligadas a uma questão do diário Que passa naturalmente por toda a minha experiência de vida Pela afetividade, pela religiosidade Por tudo, enfim, aquilo que eu vivo e experimento Uma das características da obra do Marco Túlio É a capacidade que ele tem de acordar os objetos do cotidiano E transformá-los Com isso ele cria para o espectador Uma possibilidade de lançar também esse olhar poético sobre as coisas E perceber melhor o mundo E perceber melhor o mundo E fizer melhor o mundo